Nenhuma guerra foi um lugar onde você não violou, de qualquer país, já fez barbaridades na guerra. Eu já disse aqui uma vez que se houvesse Instagram não tinha tido Nagasaki. O horror de Hiroshima destruir teria sido intolerável mesmo para a população norte-americana e para a comunidade que combatia um regime abjeto. Não, no caso do Japão era um eixo junto com coisas que a humanidade, era um retrocesso humanitário, onde se controlava também a cultura. É isso. Então nós estamos hoje tentando colocar uma virtude que vem de uma consciência coletiva e eu acho que o Brasil poderia ter tido uma opinião muito mais clara sobre essas atrocidades que ofendem a dignidade do ser humano.